Oi, oi, tudo bem com você? tararararã, tararararã pochete não, corta isso fora a solução pra vida está nas coisas simples, entendeu? tudo bem ficou ruim mesmo meu discurso? ficou bom meu bem não você vai colocar isso no vídeo mesmo eu não vou colocar isso no vídeo a gente vê no nanigag é uma coisa louca, né? você começa a ver, você vê, 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 não acaba nunca é, não acaba, aí foi seu dia ir embora E os seus dias acabam, né? Quando você viu, você tá sentado na privada tem meia hora. Depois que a gente cresce, casa e vira pessoas adultas, a gente pode fazer isso. Fecha a porta do banheiro que toda vez que filma aí mostra a privada, me dá uma depressão quando eu vejo um vídeo no ar e o nosso banheiro assim exposto. O negócio já tá endurecendo lá atrás já. Ai, que horror, credo! Você sai do líquido e já tá seco, só que você tá lá no Night Gag. Nunca, eu nunca faço isso com a câmera desligada. Isso mesmo, eu sou normal com a câmera desligada. Muita invasão, é muita privacidade exposta. Põe o isso no vídeo ou não? Eu tô aqui no dilema moral. Ele tá na caixinha, cara! Ele tá na caixinha! Ele tá fazendo isso só porque a câmera tá ligada. Normalmente ele não tem esse gestual de Shannon Cooper. O áudio é um negócio que foi feito pra sair errado. Sério? Foi mesmo? Foi não, foi bom. Foi bom. Foi... Alice deve ter gostado. Brincadeira, foi legal. Não, peraí. Eu corto isso daí. Onde eu tava? Desliguei. Tchau, tchau! Obrigado.